No caso, o orgasmo do homem é fraco. No sexo tradicional, o orgasmo do homem é fraco. Por quê? Porque precisa de mais tempo para gerar mais energia nesse corpo, tá? O orgasmo é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Nós temos músculos e nervos no corpo todo. E é isso que a massagem sensitiva faz. Ela vai arrepiando, todo o corpo, todo o corpo começa a ter espasmos, né? Então, quem recebe massagem tântrica sabe o que eu tô falando. Durante os toques no corpo, o corpo começa a fazer contrações, espasmos. O que é o orgasmo? O orgasmo é uma contração. O tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que acontece aquela explosão, que é o orgasmo, né? Só que nós temos músculos e nervos no corpo todo. Então, quando a gente estimula o corpo todo, a gente conecta esse corpo. E a sensação orgástica, ao invés dela ficar só na região de metal, ela se expande para o corpo. Então, a gente tem um orgasmo mais intenso, tá? Por isso que é importante estimular o corpo todo, também do homem. As primidades são importantes também para o homem.